E aí, Clãs! Chaldão aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com o Jotun, um jogo de ação e aventura para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e computador também. E vamos lá, vamos jogar um pouquinho e ver qual é que é. Tá gratuito no Epic Store, essa semana, deste vídeo. É um jogo todo feito à mão. Esse é um menininho aí, ó. Ou uma menininha? Pode ser, eu achei que era um cara barbudo, mas parece uma moça com tranças. Ou um jovem? Pode ser um jovem sem barba. Vamos lá. A gente anda e dá machadada. Como eu estava dizendo, jogo todo feito à mão, gratuito, semana, na Epic Store. Enquanto a gente vai explorando, vai essa moça narrando o jogo. E é interessante, porque o idioma é uma coisa estranha. É o tal do islandês. Eu acho línguas bonitas, essas línguas do norte da Europa. Amargas. Eu falei da forma correta. Ah, tem um outro golpe. Não são bengalhos, são tentáculos. Ou são os dois, pode ser. Vou abrir umas flores. Tá, são só obstáculos. Está aqui tomar dano. Não sei muito, não estou entendendo muito bem, mas está no island. Vamos explorando. A gente nada coletou. Eu não joguei o God of War, né? Mas, acho que tem referências que se esbarram, né? Por ser... Por ser mitologia, assim, nórdica. Eu achei que era tipo uma teia de aranha, na verdade. A ma SHAND Soccer. Nenhumo. Não dá não goza. Onde é? Onde é? Onde é? Onde onde? A música é bem bonita Bom, está mais confirmado que o personagem é uma música Olha lá a voz aí, né? A gente está pegando um monte de coisa aí, mas... Até agora nenhum inimigo assim, né? Só os cogumelos, né? Soltando aqueles Esporos, talvez Não sei se a gente está aqui em cima Pegamos aí nossos primeiros inimigos Rapaz, algo aconteceu, hein? Rapaz, algo aconteceu, hein? Então, o pentacle faz uma sombra antes de cair Se eu tivesse alguma qualidade, eu conseguiria desviar Vamos descer, vamos descer, velho Qual é que é? O olho desse cara é melhor Olhando, gente É... não estou sabendo, viu? O que fazer? É... não estou sabendo, viu? Ah, aqui, ó Ah, aqui, ó O tesouro dele não fala nada O tesouro dele não fala nada É só olhar a gente É só observar, né? Agora o último, talvez, esteja lá para o norte Bem para o norte Vamos lá E a gente teve a mãe de morrer no primeiro Oh, que legal Isso aí deve ser o nome de todo mundo que ajudou a financiar o jogo, né? Parece muita gente Tchau. E aí. Sinceramente não sei se interpretei o mapa do jeito correto, mas tá bom. Eu acho bem bonito o idioma, hein? Mas esse acho que não tem no golinho ainda. Não dá pra se aprofundar. Muito bem. Abriu o caminho e vamos lá. Opa! Saiu um bicho esquisito. Quanto mais bate nele, mais ele cresce. Quanto mais é fácil desviar. Não precisa nem desviar depois. Muito legal. Temos tipo uma caverna. Essa tal da runa para agradar os deuses. Você encontrou uma runa de gerra. Beleza. O vácuo. Para enfrentar os poderosos Jotun. A gente explora. Abre as portas. Depois entra, pega a runa. E aí. E aí que vai enfrentar o tal do Jotun. O Jotun é tipo chefe. Eu acho. Você, né? Você vai enfrentar. O jogo está com os menus em português. Beleza. Vamos lá. Cris. Minha nossa. Psss. Vamos bater, né? A primeira parte está aqui. Vamos caprichar aqui no dano. . Muito matão, hein? Conseguiu me derrotar. O que é que foi tranquilo? Tem que desviar menos e bater mais, tem bastante força Vale Matamos a florzinha, matamos o Jotun Eu não posso falar esse verbo, caso isso, sabiam se falar algumas palavras O youtube deixa de mostrar nosso vídeo para os amiguinhos Mas é, faz parte, é política da empresa Feito Acho que a gente... Ah, agora começa a contar um pouquinho da história dela Mas eu acho que tá bom né, a gente já... Olha só que interessante isso aqui, acho que são todos os mapas do jogo com todas as runas que tem que pegar Eu acho que a gente concluiu essa aqui, né? Aquela guerreira ali lembra O caminho tá quebrado Ah, isso aí mesmo Legal, aqui a gente escolhe o caminho, ela tá falando pra caramba Da história, né? A gente gosta de saber tudo sobre a história do jogo, né? Tá bem, tá aí, escolhe o caminho e vai O que eu farei vai ser o seguinte, eu vou parar por aqui Gostou, deixa o like, se inscreva no canal, adorando nossos vídeos A gente joga... Jogos indie, Metroidvania, recomendações E, às vezes, jogos gratuitos Como esse, Jotun, disponível na Epic Store Essa semana, a semana deste vídeo Vou deixar na descrição melhor, até qual dia E o link também Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta da lenda E fica assim, até o próximo vídeo, ó Viva a amizade